Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, professor Roberto Cláudio voltando, só com uma dica né pessoal, com uma coisa bem intuitiva mesmo, essa aula 6, eu queria falar pra vocês hoje sobre os limites de Guaiúba, aliás não falar, mostrar pra vocês, porque essa questão, esse assunto, esse tema, tá tendo um cheirinho de prova viu pessoal, vejam bem, os limites do município de Guaiúba, ao norte nós temos Pacatuba e Maranguapa, ao sul Redenção Carapa, ao leste Pacajus, horizonte Taitinha e Pacatuba, tá, e ao oeste nós temos Redenção Maranguapa e Palmas, então eu creio pessoal que esse assunto é um assunto muito, voltemos aqui né, eu creio que esse assunto é um assunto muito provável de prova, certo, ou seja, eles vão ter que criar alguma coisa, alguma coisa não tão difícil, mas também não tão assim, trivial né, qualquer, simples, então nada mais provocativo que testar a capacidade do aluno, do candidato né, do concorrente, sobre os limites do município, a história, política, sociedade, economia, tudo isso aí com certeza deve estar presente, nós não sabemos a quantidade de questões, mas uma das questões que eu creio né pessoal, que possa estar presente, seja uma questão relacionada com os limites, então vejamos aqui né, voltemos aqui ó, que nós temos a região metropolitana de Fortaleza, Guaiúba faz parte do, desse perímetro né pessoal, Guaiúba faz parte desse perímetro, Guaiúba faz parte da região metropolitana de Fortaleza, portanto eu creio que seja um assunto de prova, então fique atento, dê uma olhadinha no mapa, preste atenção, Pacatube, Taitinga, Maranguapa, Palmaça, Redenção, Acarabra, Pacajus, Horizonte, Taitinga, olhe, olhe bem com carinho, olhe bem com atenção, não desperdicem tempo né, com outra coisa que vocês, a gente está tendo essa sensação de porque é uma coisa que faz parte do roteiro né, vejam bem aí a nossa classificação, aquele que nós assinalamos, destacamos, então pessoal, eu creio né, que isso aí possa, esse material de hoje, é um material que nós já fizemos, já falamos, já explicamos né, mas vamos aqui exagerar, né, vamos aqui colocar o conteúdo sobrando né, melhor do que faltando e você não entendendo, não compreendendo, imagens maravilhosas aí né, para você visualizar, os municípios fazem parte da fronteira com o município de Guaiúba, bom galera, então gente ó, vou encerrar por aqui, eu vim só incomodar vocês no bom sentido né, porque eu creio que esse assunto é de prova, então, bom dia, boa tarde, boa noite, bom abraço para todos, fique com Deus, professor Roberto Claudio.